Porque a fé não existe mais do quanto antes, pastor Quão bom seria se a maioria da igreja tivesse a fé como esta mulher tinha? Quão bom seria, meu Deus? Quantos milagres nós veríamos, irmão? Quantos milagres nós veríamos dentro da casa do Senhor? Mas quando nós testemunhamos pequenos milagres, alguém diz assim Ah, foi pela lei da medicina, foi algo da natureza Mas nós que somos salvos em Cristo sabemos que há milagres na nossa vida Que só Deus pode operar Há milagres na nossa vida que só Deus pode fazer E a Bíblia vai dizer, querido, que quando o profeta vê aquela mulher Ele já sabia que não ia tudo bem Mas o que é que ela faz primeiro? Ela ora E quando ela vê o profeta, o que é que ela faz? Ela se humilha Porque a Bíblia diz que ela se ajoelhou aos pés daquele profeta E a Bíblia diz que ela pediu, ela disse ao profeta Pedi eu ao meu Senhor algum filho Está escrito no versículo 28 Pedi eu ao meu Senhor algum filho Não disse eu, não me enganes Ela estava fazendo uma pergunta ao profeta Ela estava dizendo assim Eu não te pedi, mas o Senhor me deu E eu quero de volta Eu não te pedi Eu não pedi o Senhor, mas o Senhor me deu E agora o Senhor tem que me ajudar Glória a Deus Trazendo por dia de hoje, irmãos Quem já pediu a Deus uma promessa? Quem já pediu a Deus pra Deus te levantar? Quem já pediu a Deus pra ser um pastor? Pra ser um cantor, um levita? Mas mesmo que você não peça o chamado Ele vem na sua vida Mesmo que você não peça o chamado É sobre ti E quando você vê as lutas Você diz, Senhor eu não te pedi Mas Ele diz assim Eu te escolhi Eu te chamei Eu te capacito Eu te levanto Somente te esforça Aleluia Aleluia E ela estava fazendo uma pergunta A Eliseu Eu te pedi Ao fim Quando nós vemos essa passagem Irmãos Nós não vemos a resposta de Eliseu Nós vemos Eliseu Dizendo a Jeans Incinde os seus rombos Vai até a casa dele Mas a Bíblia diz que ela queria que o próprio Eliseu fosse até lá E Eliseu volta juntamente com aquela viúva E quando ele chega ali A Bíblia diz que ele deita sobre o menino Coloca as suas mãos sobre as suas mãos Pés sobre pés E a Bíblia diz que ele sopra sobre a vida daquele menino que você te fez E o fôlego de vida retorna para aquela criança E a alegria retorna àquela casa Assim é na nossa vida, querido Comece a profetizar dentro da sua casa que vai tudo bem Tenha determinação para vencer as lutas que são impostas diante de ti Tenha fé para não sair do caminho Tenha fé para continuar no barco Onde Deus te colocou Irmãos Nós vemos muita gente desistindo hoje Por quê? Por falta de confiança em Deus Por falta de fé, irmãos A confiança em Deus Ela é a base para tudo, irmãos Você que é cristão Que não confia no Deus que você serve Não adianta você estar dentro da casa do Senhor Algumas coisas Às vezes não vão sair do jeito que a gente quer Alguns milagres A gente quer que Deus opere E Ele não opera Por quê, irmãos? Porque a vontade de Deus Ela é perfeita Ela é boa E é agradável ao Senhor Aleluia, Deus Glória a Deus Aleluia Alguns milagres na nossa vida Que nós queremos que Deus opere Ele não vai operar Mas é porque Deus é ruim Não, irmãos É porque Ele sabe do teu amanhã Ele sabe o que será do teu amanhã Ele está tirando e dizendo Filho, eu não estou operando hoje Porque não é desse jeito que eu quero Aleluia, Deus Filho, eu estou tirando hoje Porque amanhã eu quero te dar mais